Com a bola ali, pra cobrar penalidade, a bola na marca penal, saiu 11 e 14, não é isso, Marcos? É o 14 Viali. 14 Viali, entrou no time do Pozo Alegre, bora tanque, bora tanque que eu tô com você, garotinho. Tá nos pés do tanque, a chance de marcar o segundo gol do América, o torcedor canta plenos pulmões, 41 e 40. Quero gritar o segundo gol pro Americano nessa noite, domingo, dia dos pais, o Wallace Pernambucano. Eu vou com você, garotinho, Giovanni posicionado embaixo da moldura, autorizado, partiu, Wallace. Tá lá! Afeita! Afeita! Do ídolo da nação americana! Estola-se o tanque Pernambucano! Com o quequinhos de crueldade, com o quequinhos de crueldade, ele bateu o rosteirinho, rosteirinho. Deslocando o goleiro Giovanni, que caiu pra esquerda, o tanque deu na direita, ela morreu no fundo da rede do Poço Alegre. Quando eram decorridos pela nossa marca, 42, 42 minutos da etapa complementar do espetáculo. Aqui na Arena das Dunas, aqui na Arena mais bonita do Brasil, que força de emoção. Um torcedor americano canta plenos pulmões. Um torcedor americano canta plenos pulmões. Com um gol de título, com um gol de título. Na cabrança de pênalti do Wallace Pernambucano. O Wallace Pernambucano. Ele tem nome, ele tem sobrenome. É um tanque americano. É um tanque americano. Tá do cavalgante, tá do cavalgante. O tanque não é banco. O tanque não é banco. Agora, no placar da 98, o Mecão. O Mecão tá bom demais. América tem dois. O Wallace Pernambucano. O Poço Alegre tem zero lira. Olha, Renan, quando o pênalti foi marcado, ele pegou a bola e disse, quem vai bater sou eu. Porque ele estava precisando. Ele foi com muita tranquilidade. O Wallace Pernambucano pra bola. E colocou tanto dentro da equipe do Poço Alegre. Marcando o segundo gol do América. O décimo sexto gol do tanque na temporada. Ele foi com muita tranquilidade. E marca o segundo do América. O Wallace Pernambucano. Ele é cruel. Ele é cruel. Ele é muito cruel, Renan.